Oi, oi pessoal! Eu vou estar mostrando pra vocês aqui uma pracinha que tem próximo da minha casa. Eu ainda não vim aqui mostrar nem uma vez, mas hoje eu resolvi vir mostrar pra vocês, tá? Deixe já! Muito obrigada, gratidão sempre, sempre, sempre por sua amizade maravilhosa. E vamos lá pro nosso vídeo. Se você gostar, deixa o joinha pra mim, tá bom? E assiste ao ouvido inteirinho. Então tá. Linda, maravilhosa essa praça e eu vou estar mostrando pra vocês. Tá bom? Vem comigo! Como a natureza de Deus é maravilhosa. Olha que folha! É uma folha! Isso! É uma folha! Olha que coisa mais linda! Olha isso! E mais abaixo tem essas florzinhas que tem muito aqui. Aqui em Massaguassu. Vem dessa... Tipo um lírio. Não é um lírio, né? Não usei dizer pra vocês. É um matinho assim, compridinho, lindo. Que dá essa maravilhosa aqui. Vamos passear aqui no jardim, tá? É tão bom sentir que tem vocês perto de mim. E entra aí no comentário, amigas. Primeira coisa eu quero dizer... Que eu estou morrendo de saudade de Santo André. De fazer meus vídeos lá pra vocês. Mas... Logo, logo estarei lá em Santo André. Colocando, atualizando os vídeos pra vocês, tá? Saudade do Carrefour. Precinho top. Copperhodia. Precinho de plantinhas top. Mas aqui também eu tenho encontrado, tá? É assim. O lugar... Nós que temos que fazer o nosso lugar, né? Ser maravilhoso. Como eu amei morar aqui em Massaguassu. Eu vou fazer desse lugar aqui. Um lugar maravilhoso pra mim, tá? Olha lá, pessoal. O carro da prefeitura está cortando a árvore. Bom, né? Antes cortar agora do que vir uma tempestade. Derrubar a árvore em cima, né? De um carro que está passando. Então, vocês vão estar ouvindo este barulho durante o meu vídeo. Olha as palmeiras. Aqui tem muito, muito, muito. As palmeiras maravilhosas. Florzinhas lindas. Então, o senhor da prefeitura limpando aqui o jardim. Aqui à noite, o pessoal monta barracas e ficam vendendo cachorro quente, vendendo doce. Aqui nessa praça, tá? Eu ainda não vim filmar nem uma vez à noite. Ih, mas a noite aqui, agora é temporada. Enche de pessoas aqui à noite, comprando nas barraquinhas aqui. Um pouquinho, tá, pessoal? Que as plantações que tem aqui, elas são todas muito parecidas, né? A bananeira ornamental é belíssima. Vamos ali no parquinho, um pouquinho. Olha. Belíssimos caládios. Aqui tem vários, olha. Vários caládios aqui nesse jardinzinho. E vamos ali continuar ali no parquinho. Ali, logo ali já é o mar, tá? Essa praça é encostada do mar, da praia. Aqui tem o parquinho para as crianças. Ali é uma barraca que vende pastel. Gente, pastel daqui é muito bom. Eu já comprei duas vezes. O pastel daqui é muito bom. Aqui vende a pizza de canudo. Não aqui nessa barraca, mas tem um carro que fica aqui, que monta à noite, que vende pizza de canudo. Você conhece pizza de canudo? Entra no comentário disso, porque eu não conhecia, tá? Foi minha primeira vez. E vou dizer para vocês. É muito boa a pizza de canudo. Se você bobear, você quer comer três, quatro. E tem cachorro quente. Aqui fica cheio de barracas, amigas. Aqui, ali, ó. Fica cheio de barracas. Barracas aqui para todo lado. Uma hora eu vou estar vindo mostrar para vocês as barracas aqui, tá? Um pouquinho aqui dessa praça para vocês. E olha quem está aqui. O casal de corujas. As corujas encantadas. Para mim, elas são as corujas encantadas. Mas parecem que são, que é uma estátua. Mas não é uma estátua. As duas corujas aqui. Já me encantou os cachorros lá embaixo, olha lá. Que entram no mar. Os cachorros lá embaixo, pessoal. Eles estão entrando no mar para tomar banho. Cadê? Olha lá. Eles estão entrando no mar para tomar banho. E as corujas aqui só ficam observando. Pensa numa paisagem maravilhosa. Olha isso aqui. Olha. As corujas. Eu estou 50 metros dela. Que isso? 2 metros dela. Que 50 metros? Eu estou 2 metros delas. E olha aqui a toca delas. Aonde elas entram. Olha aqui. A toca delas é esse buraco aqui, olha. Aqui é a toca da coruja. Olha lá. Toca da coruja é a buraqueira. Olha o casal mais lindo que existe aqui na praia. O casal mais lindo que tem aqui em Massaguassu. Essa é a fofura. Eu estou indo sentir aquele banquinho branco lá na frente, olha. Aqui em Massaguassu. Massaguassu é uma cidade maravilhosa. É uma cidade interiorana. Mas com praia. Então isso faz de Massaguassu uma cidade especial. Olha lá. Eu estou de encontro aos banquinhos. Olha, tem três. Esse branquinho. Eu vou ficar com o branquinho. Mas tem o marrom e o outro. Eu vou ficar com esse branquinho. Agora observando o mar. As maravilhas de Deus. A palavra diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus, a terra, o mar, os pássaros e tudo o que no mundo há. Foi o Senhor nosso Deus quem fez. Quem criou. Só gratidão, Deus. Por tudo.